Bande cidade de volta para falar de uma doença causada por uma bactéria que tem como os primeiros sinais manchas na pele, mas pode causar até lesões neurológicas. É a ranceníase que por ano atinge 15 mil pessoas no Brasil, mas tem cura, viu? Se tratada e o melhor é tudo de graça pela rede pública. Pindamonhangaba está em campanha para detectar os casos. Quem tem as informações é a Sandra Riva. As ações e a campanha em Pindamonhangaba se concentraram no mês de janeiro, mas o atendimento à população contra a ranceníase segue durante o ano todo, principalmente para tirar o preconceito que a doença ainda traz na população e também alertar as pessoas que muitas delas têm os sintomas, têm a doença e não sabem. Para isso, a secretária de saúde aqui de Pindamonhangaba esclarece para a gente um pouquinho sobre a doença. Secretária, explica para a gente primeiro ranceníase, quais são os sintomas, como é que aparecem. Fala um pouquinho sobre a doença para a gente alertar a população sobre isso. Ela tem duas formas, né? A ranceníase, na verdade, ela tem a forma palcibacilar e a multibacilar. O que quer dizer isso? Uma tem menos bacilos e a outra mais. E ela tem cura. Eu acho que este é o principal fator a entender que a ranceníase, ela tem tratamento e cura. Ela não é uma doença incurável, ela é uma doença crônica. Ela é uma doença crônica, portanto, com tratamento e cura. Então, assim, aqui em Pindamonhangaba nós temos o centro de infectologia, que funciona todos os dias, que está preparado para receber esses clientes. Então, assim, é importante a autoanálise, que as pessoas estudem o seu corpo, conheçam o seu corpo. E é o primeiro sinal, né, de manchas pelo corpo. As manchas, elas podem ser claras, né, de tonalidades mais claras que a pele, avermelhadas e também um tom mais escuro que a pele. Então, ela tem qualquer tipo de cor, se a gente analisar, elas são sensíveis ao toque. Então, elas perdem a sensibilidade e perdem também os pelos. Então, quando você observar que tem uma mancha e que ali naquele local deveria ter pelos, não tem, corra para uma unidade de atenção básica. Tem tratamento, né, e é uma doença infecciosa, por isso que ela precisa ser curada, né? Então, o que é mais importante saber? Ela é contagiosa, então ela é transmissível, né? Com o início do tratamento, às vezes, no primeiro, na primeira dose, ela já deixa de ser transmissora. Então, isso é mais importante, porque ela não passa para a família, ela não passa para as pessoas próximas. Doutora, muito obrigada pelas explicações. Sandra Riva de Pim, da Amonhangaba, para o Bande Cidade. É isso aí, está dado o recado. Agora vamos ver a previsão do tempo. Tarde com previsão de chuva em cidades da Serra da Mantiqueira. A temperatura máxima de hoje pode chegar a 27 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Os termômetros podem marcar 33 graus em Paraibuna e Lagoinha. Em Cachoeira Paulista, previsão de termômetros na casa dos 35 graus. Já em areias, máximas de 34 graus. No litoral, Caraguatatuba e Ilha Bela podem chegar hoje a 34 graus. Em Taubaté, a previsão para quinta-feira é de termômetro na marca de 34 graus. Temperaturas que devem permanecer também na sexta-feira. E em São Sebastião, máximas hoje e amanhã que podem chegar a 34 graus. E depois do intervalo, a gente mostra que o rompimento de uma barragem de uma mineradura em Brumadinho, Minas Gerais, acendeu o sinal de alerta em Paraibuna, cidade vizinha ao maior reservatório do Rio Paraíba do Sul. Agora, 1 mais 5. E depois do intervalo, a gente mostra que o rompimento de uma barragem 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 de uma